Quieta! 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 Calma! 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 Quieto! Não vamos estar tratando a gente que nem prostituta, né? Meu óculos! Que isso? Vai comer moela! Vai lavar privadinho! Olha aqui! Fiz como a gente fiz com os homens, quer saber? Se você fosse homem, você seria impotente! É isso que você seria! Você seria impotente! Sabia? E eu vou falar pro Thiago... Eu vou falar pro Thiago que você não presta! Que... Cobrindo injúrias, fracassaram! Eu não sou obrigada a passar por isso! Gente, como a senhora não devia ter filhos! Você deveria nascer tão estéreo como o seu coração! Como você protege ela? Tá vendo como é verdade? Tá vendo como você ainda ama essa mulher? Ai! Zero! Zero!